Música 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 Lembra de quem perdeu o drone, ó Música Nós temos que misturar Fica doido Música Música Eu estou contando Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, 3 horas de trigo. Oh, Sofia pegou. Os granolas. Cereals. M&M's. Humming, humming. I'm gonna get you. Oops. I'll be fishing. I've got you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Arthur! Ah! Eu achei um pixie andando na floresta, estou levando para o acampamento para estudar os pixies. Peguei um pixie. Está chovendo, agora dei uma paradinha na chuva. Peguei? Peguei?